Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, temos um convidado especial aqui no canal Eu tava aqui de boa em Campo Grande, de repente o cara me manda mensagem Ô bicho, você tá em Campo Grande? Eu falei, tô véi Aí ele falou, bora a gente tá alguma coisa? Eu falei, bora É um cara assim, é um youtuber aqui da região, ele é lá de Dourados Eu conheço esse cara faz tempão, já acompanho ele no Instagram e tal, faz um tempão Só que mano, a gente nunca trocou ideia, a gente não gravou nada junto porque Por incrível que pareça, tipo, Dourados é perto, mas é longe Tipo, você é 200km, mas eu nunca vou pra lá E ele também, tipo, nunca, não vem pouco pra cá Senão eu também já teria me mandado, trocado ideia pra gente gravar uma coisa junto E é engraçado porque ele não tem nada a ver comigo Tipo assim, é o inverso, sabe assim, o cara ao contrário Esse aqui é o cara contrário totalmente do Petrohead Começa que ele tem um palio, socado, burinho Olha esse aqui, olha esse aqui 1.0 1.0 1.0 É totalmente o oposto Se fosse meu, estaria em umas 15 de ferro turbo Pois é, né, mas aí, entramos para caminhos opostos Exatamente E aí, mano, só na boa? Você não é bem-vindo ao meu covil aqui? A House Petrohead, caraca, que sonho, hein, cara? Tá aqui, você é louco, cara Que da hora, mano, e aí, qual que foi a ideia de começar o canal assim? Como que começou o seu canal? Conta aí pra nós Cara, meu canal foi tipo, começou dando errado, dando certo, apareceu aqui e foi Quando eu vi eu já estava fazendo Comecei gravando vídeo de moto, você bota fé? Era rolê de moto e tal, papapá Aí comecei a gravar evento de carro baixo, evento de carro preparado Aí tipo, a galera do carro baixo meio que se identificou comigo Cara feio, nariz grande Os caras vão te bater, velho Pô, eu sou realista, pô Aqui no canal, não, você pode falar o que você quiser Os caras dos carros baixos geralmente não assistem Petrohead, não É, eles vão assistir E aí, pá, comecei a fazer evento, comecei a gravar um monte de conteúdo E aí, grisado, começou a gostar Fiz vários eventos, vários rolês pra vários lugares Inclusive, você vem aqui em Campo Grande, mas nunca a gente consegue bater uma data assim Que você tá aqui, eu tô aqui com o tempo também pra gente gravar um videozão junto E aí, pá, comecei a gravar evento E aí fui me identificando e tal E tamo aí O primeiro vídeo seu que bombou, você falou que foi tomando rola de moto Tomando rola de XT Ah, esse vídeo, todo mundo fala, você não deve ter visto ainda Mas todo mundo fala que eu levantei a moto e veio de levantar a minha esposa Que é a esposa agora, na época era a namorada Mas você, deu um grau e caiu? Não, eu tava indo lá em Dourados mesmo Tava indo, pá, na preferencial Aí tinha uma mulher com celta na direita E ela simplesmente, jup, entrou E tipo, tava chovendo no dia E eu tava embalado com a XT E aí, fi, XT, era tipo, eu tinha pego a moto um mês Tá ligado? A XT, véi, pra quem não manja muito da moto Você toma rola E aí, grudei no freio, segurei tudo que dava E dei na porta dela Nossa Que zique, hein? Aí bombou Bombou, né? Você gravou, né? É, pelo menos eu gravei Tava testando o microfone Pelo menos ele gravou E tá aí, ó Paliozinho socado no chão Vamos dar um rolezão com ele hoje Eu nunca andei num carro Eu já andei num carro com suspensão a ar Mas carro com suspensão assim Tipo, na rosca Fixa É, socado no chão desse jeito Que tipo, que a caixa de roda, tá vendo? Praticamente engole a roda É, o seu até que não é tão baixo, né? Tipo assim, é baixo, mas não é Não é tão baixo A galera do meu canal vai falar Nossa, o Gabriel tá falando que o carro dele é baixo Cara, a gurizada fala aí Não, eu tô ligado No mundo dos baixudos Isso aqui é alto Engole parafuso de roda Mas os caras, é tudo doido Não, mas aí já é demais já Já falta todos os parafusos da cabeça Não vou falar que é doença Porque os caras ficam bravos Mas Socado, guri Isso aqui pra mim já é muito baixo já Já tá baixo demais Ó, eu gosto do meu Jeep ali, ó O gato assustado Eu diria Exato Ó, eu falei O meu Astra Meu Astra pra mim ele tá baixo Entendeu? Tipo assim O pneu tá tipo um dedo e meio assim Do paralama Tá baixo já Já é baixo Não, baixo eu acho que o Sky tá baixo Não, Sky Porque você dá lapada no para-choque Você passa um pouco mal com o carro É, passa perrengue com o carro Mas não é nem porque o carro é baixo É porque ele é bicudo A frente dele Tanto que do pneu da frente aqui Dá tipo dois dedos do paralama Só que a frente dele é muito comprida E aí por ser tipo Vai ser isso aqui do chão assim Lá na frente Aí é embaçado Mas vamos lá Vamos dar um rolezão nesse palio Vamos ver a potência Eu vou dar um Red 2 nesse palio Vamos ver se ele dá boa chão Que jeito Vai cair peça, guri Se inscreva no canal aí Todo dia tem vídeo novo Tem um jetão animado Passando na frente de casa hoje Que isso é a terceira vez Já que ele passa Se inscreva no canal Deixa o like Que foi daquela força E bora dar um rolez de palio Esse aqui me deixa o like Deixa eu ver Não, tem que comentar aqui embaixo Qual que é a possibilidade Do cara Tipo assim Num pirulito E parar ali O pirulito grudou No para-choque dele E tá ali Não caiu Ele apareceu aqui em casa Assim Ele olhou assim Mano, tem um pirulito No meu para-choque Que aleatório Comenta aí embaixo Pirulito no para-choque Eu sempre chego com o GoPro Pra ver se ela não tá gravando Em time-lapse Que essa porra Você tá ligado né Quando você coloca uma bateria nova Ela começa a gravar em time-lapse A minha faz isso Não faz isso não A minha faz Desgraça Aí Vamos dar um rolezão no palio 1.0 Quantos cavalos tem esse carro? Bom Com o ar-condicionado desligado Tem 60 Meu Deus do céu Acho que a pé é ganha do carro Se eles vão sair parados Os patinetes acho que passam Mano Uma época da minha vida Uns 3, 4 meses da minha vida Eu fiquei com um Voyage 1.0 E eu juro Pela minha mãe Que o Voyage dava 200 Na descida Com 4 dentro Ah mano Eu já dei quase 200 Ele deu quase 200 No Uno Não, no palio não No palio no máximo foi 160 O palio não vai O palio é muito mais manco Que esses carros Que o Voyage da vida Entendi Mano Eu acho que Dos 1.0 Eu não sei Qual que é pior E agora você colocou Essas rodas nele ainda Já tava ruim Aí eu falei Bicho Eu vou acabar com tudo Vou Ó Tô pisando tudo Ó Caralho Meu Deus do céu Rebaixado Largou o motor Lá atrás Meu guri Voou tudo Mano Por que que eu deixei O cupinho Andar no meu carro Eu tô acostumado A andar nesses carros Não Meus carros Passam em cima Daquela ali De boa Não tinha desnível Era uma ondulaçãozinha Tinha uma boca de poeira No bagulho Ai meu coração Eu vou morrer Meu Deus do céu O que que é essa luz acesa ali É porque você colocou LED É por causa dos LEDs Na verdade As luzes de placa Tá queimada Eu não troquei ainda Ah é por isso Mas se colocar as luzes de placa Apaga Apaga Ou você acha que apaga Não apaga Apaga É porque tá queimada Entendi Agora eu tô com medo de dirigir Não pode acelerar cara Eu tô a 30 por hora E parece que eu tô a 200 Ui Suspensão não tem no bagulho Parece que é Ele falou Eu perguntei É fixo Ele falou Não É rosca Rosca do que velho O bagulho só pula Tá ruim Eu vou confessar Tá ruim E eu pego estrada Com o carro assim É louco Você viaja a quanto? Fala velocidade? É Mano 110 120 em pau da goiaba E tipo cabeceira de ponte? Ué Você freia? Não, passa Mas não pula? Não, carro baixo É aquele negócio Eu aprendi isso Eu me enrosquei num buraco Eu aprendi isso Ou você vai de uma vez Ou você não vai Entendi Porque se você for devagar Você rebenta com tudo E cabeceira de ponte Se você for devagar Ele dá sua alavanca Se for rápido não Se for rápido não Depende também do tamanho Mas bate 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 Bateu ali Porque ele deu o bump E aí bateu a cara No chão Bateu tudo Bateu até o tanque lá atrás Mas é Você vai acostumar Mas é só seu alavanca Isso é louco É Dourados é mais de boa Pra andar ou não? Cara, por onde eu geralmente ando É mais tranquilo Você mapeia a cidade pra andar É, não Você faz a mesma coisa Que eu faço com o Skyline Então tem lugar que o Skyline não passa Porque raspa a frente E aí eu evito os lugares Uma coisa então É a mesma coisa Não dá pra sair se enfiando em qualquer buraco Você se rebenta Entrar em subida guia de meio fio Entrar em estrada de terra É, estrada de terra Passa a mão Passa a mão Lombada já ficou preso em alguma? Lombada não A essa altura que ele tá É difícil ele pegar Tipo, pega Não dá essas cagadas assim Quando a rua é ruim e tal Mas lombada não Lombada ele tipo Às vezes pega Mas só raspa Só raspa mesmo Mas de ficar preso nunca? Não, preso não Você não vai precisar Empurrar dessa vez não, Pertrude? Sai fora Nossa, se eu ficar preso Numa lombada com o carro Eu acho que eu largo o carro lá Deixa ele lá e vai embora Peço o Uber Não sei nem um carro não Mano, o carro serve pra te levar Do lugar até o outro Se o bagulho não der Nem pra você passar numa lombada Não tem condição Não tem condição Até a Ferrari passa E a Ferrari é baixa com força Aí pega também Depende Se passar de lado não pega É, se passar de lado também não pega Não, é tipo Lógico, tem um jeitinho, né? Não tem jeito Aí é aquela coisa, né? Ai, ai Mas é Engraçado Toma um teraré aí Toma um teraré Tem até o O YouTube dele aqui Aí sim Ah, mas você já andou de carro baixo, pô Você não deu o zumbi com o Castellani? O dele não tava baixo, não Eu dei de eclipse com ele O eclipse dele não tava baixo Graças a Deus Mas ele vai baixar aqui Já já Aí vai ser triste Já já ele vai baixar Tenho certeza É É aquela coisa, né? Cada um tem Eu falo Eu zoo e tal Mas eu falo zoando Porque, tipo Cada um tem sua pira Eu respeito a pira dos outros Eu só, tipo Eu não gosto Eu não gosto de carro Rebaixado Socado no chão Eu não curto Tipo, a altura que esse carro tá aqui Não tá feio Tá bonita a altura dele A única coisa é Tipo assim Eu colocaria um espaçador nas rodas Pra ficar mais pra fora, tá ligado? Porque ela tá muito pra dentro Então, tipo Ela fica Ela Você fala, tipo O espaçador Pra jogar a roda pra fora? Isso Jogar a roda pra fora Ah, entendi Eu colocaria um espaçador pra jogar a roda pra fora E eu faria Tipo, eu melhoraria a suspensão do carro Pra não ficar desse jeito Tipo, batendo desse jeito Não, isso aí É que nem eu falei Eu preciso arrumar isso aí Porque ajuste da suspensão, tá ligado? Não é nenhuma coisa de De Tipo Da altura do carro Mas é engraçado demais E eu nunca Acho que eu nunca dei de palho também Acho que eu nunca dei de um palho Não, mas deixa eu me defender Ah, não, eu já dei de palho 1.8 já É E aqueles Sporting? Tem uns Sporting, né? Só que é câmbio Aqueles câmbios cagados É o câmbio Dualogic? Dualtretas, né? Dualogic? É Eu falo que tem um Tem um Um anão retardado Troca de marcha Do câmbio Não pode, velho É muito ruim aquele câmbio Aquilo é ruim Aquilo é muito ruim Você fala Tipo assim Enquanto ele Você Você, tipo Tira o pé do acelerador assim Pra ele trocar de marcha Parecia que eu trocava Umas 10 marchas Enquanto ele trocava uma Não dá, velho Não dá Não dá, velho É muito ruim aquele câmbio E dá problema, né? Tipo, além de tudo Ainda dá pau Ainda aquele câmbio Imagina um palho desse Com automatizado Aquele lá Automatizado 1.0? É Ninguém merece Não, velho Minha prima tem um Acho que é um Gol Ela tem um Gol E-motion Sério? Um ponto zero Acho que é um ponto zero Não sei Mas esse esquema desse câmbio Me lembra também Um carro que eu tenho vontade de ter É um Lancer Que é o câmbio CVT Todo mundo fala Mas eu não andei Não, não, não Mas calma lá É que assim Qual que é o problema do câmbio CVT? O câmbio CVT Ele não é ruim de andar Ele é chato Porque eu vou cravar o pé Ele vai segurar lá Seis mil RPM E não vai trocar de marcha Vai ficar E vai embora Entendeu? Só que tipo assim Não é um câmbio ruim É só um câmbio chato A galera tem preconceito Contra o câmbio Por ser um câmbio chato Mas em questão de performance É bom Entendeu? E pra você andar no dia a dia também Porque não dá tranco Não dá nada Ele é super suave Então eu não acho que seja ruim Um câmbio Você fala Nossa, esse câmbio aqui é uma bosta CVT é uma bosta Ele só não é nada esportivo É um câmbio totalmente voltado Pra Pra Conforto Exatamente Pra conforto Mas um Lancer Câmbio manual Puta Seria da hora Seria da hora Nossa, mas imagina você comprar um Lancer Montar ele baixinho Do jeito que você gosta E montar o bodykitzinho de erro Ia ser muito do caralho Ia ficar muito bonito Eu curtiria Ó, pela cara de novo Dessa vez não vai ter pump Aqui eu acho Ó Mano, olha isso, véi Usando o poder da edição A meu favor, pelo amor de Deus Vou acelerar o vídeo aqui Vou colocar Vou colocar o ponteiro a 200 por hora Ali na fosfera Bota a timelapse na GoPro Véio do céu Ó, deixa eu me defender agora Porque até agora você só me ralou Ah, vai, fala Esse carro Esse carro é da patroa Entendi Da patroa Aí como a gente não tinha carro E tal E entramos nesse lance do mundo De chora boy aí E aí esse foi o nosso carro de chora boy Entendi Mas a minha intenção não era Comprar um Palio no .0 Não, lógico Eu falo zoando, cara É brincadeira Não, é porque tipo Aí a galera vai falar Pô, o cara Vou colocar o carro zoado E aí zua mais ele ainda Mano, quando eu tinha Quando eu comecei o canal Eu tinha meu Chevette Ai Que agonia Eu tinha meu Chevette E só, tá ligado Então tipo Véio Eu sei como é que é E tipo Você ainda trampa ainda Você tem uma segunda fonte de renda e tal Não quero não Então ainda é um pouco mais de boa Tá ligado Tipo, é mais trampa Porque pô Você trabalha E ainda grava vídeo pro YouTube Porque Os caras não entendem Você tá ligado Que os caras não entendem Que o YouTube é trabalho, né Os caras não tem É, o YouTube é lazer Assim Eu trabalho 12 horas por dia Mas eu sou vagabundo Às vezes até a noite Até 12 horas da noite também Você é louco, véi Tem dia que eu acordo 7 horas da manhã E paro 8, 9 horas da noite É sinistro o bagulho Mas a gente faz O que a gente ama Então é aquela coisa É, faça o que ama E nunca precisa trabalhar, né Mas, tipo Não deixa de ser um trampo Sim Foda Mas é, velho É, tipo O começo é muito embaçado Porque Cara, não sei se você quer falar não Mas, tipo Qual foi o máximo que você já ganhou Num mês de YouTube? Cara No máximo? No mês? É Eu nunca parei pra pegar um mês, assim Ah, mas quanto você recebe No mês seguinte? Quando você saca o dinheiro? Não, é, tipo Eu deixo acumular uma quantia Ah, tá, entendi Mas, tipo, mensal, mensal, cara Agora que o canal, tipo Tá começando a dar uma deslanchada Por conta dos projetos e tal E eu tô pegando firme Cara, dá Quatrocentão, trezentão É foda, velho É muito pouco dinheiro Um mês, mano É muito pouco É muito pouco É difícil dar retorno Ó, só pra vocês terem uma ideia Janeiro do mês passado Eu ganhei trezentos dólares, velho Então, tipo Pô, eu trabalhei o mês inteiro Postando vídeo todo dia Pra ganhar Vamos fazer Vamos que seja Vezes seis Pra ganhar mil e oitocentos reais Entendeu? Tipo assim Eu não pagava gasolina do mês Tá ligado? Então é embaçado Só aquele esquentão Do Elet lá, filho É Então é embaçado demais É muito É muito É muito trampo Que às vezes não dá retorno Se você não fizer do jeito certinho Mas é Com o tempo você consegue, velho Não, eu mais da hora Tipo, a galera olha pra mim Eu que tô com um canal aí Com vinte e dois Vinte e dois mil inscritos E acho que, tipo Eu sou Ó Ostentação Dólar, dólar, dólar Xiaomi todo mês Não, os caras Acho que eu sou zilionário, velho Mas você é louco Trampo Ralado mesmo Ralado, tipo E as coisas não caem do céu A gente tem que correr atrás Não é fácil Você já andou num carro Que fosse da altura do seu carro Só que fosse, tipo De bom de andar pra caramba ou não? Já, já Vixe Vários carros já Tipo, é que no mundo da suspensão Preparada, rebaixada Tem todos os valores Essa que eu coloquei É a mais barata Sim Não, rapaz Foi tipo Foi oportunidade Eu bobão Falei, mano Vou pegar essa daí Vamos ver o que vai dar Tipo, era uma marca boa Que a galera fala Só que, tipo Já era ousada Entendi E aí é que foi a cagada E aí Pá, peguei Mano Não me arrependo Não me arrependo Porque tipo Eu tive a experiência de ter Produziu conteúdo Teve o carro baixo Era o que você podia comprar Então é Aquilo lá É isso aí mesmo Ixi, mano Tanto de cagado que já fiz na vida Por ser o que eu podia comprar Já me lasquei tanto É isso aí Você se lasca uma, duas vezes Depois aprende Uma hora aprende Minha lógica agora pra próximo carro Eu não quero ter baixo não Tirando o 47 Que é o Esse aqui é um turbo rebaixado Vai ser um turbo rebaixado A ideia dele é essa Mas o próximo carro Tipo Pra viagem Pra dia a dia Assim Não dava É treta A galera Tipo Conheço a galera Que anda com o carro baixo De verdade Mesmo Nossa Doido Dia a dia Mas o cara é muito louco Não Aqueles caras que andam Com o carro arrastando no chão Nossa Tem uma agonia É Tem uns carros que é bonito pra caramba Baixo Tipo assim Vai falar Você pega uma Eu pelo menos acho bonito Você pega uma saveira Bem montadinha Baixinha Baixinha Eu falo assim Sem a caixa de roda Engolir a roda Eu engolir até o parafundo Exato Eu acho bonito Mas assim É inviável de andar As vezes fica muito ruim A não ser que seja uma Special Art Tipo O Bora que eu andei Não era Tipo assim Esse aqui é muito mais Zica de andar do que o Bora O Bora que eu andei Era Special Art Tipo era de boassa de andar E era bem baixinho Era Era uma altura desse aqui Talvez um pouquinho mais baixa Ele engolia um pouco o pneu É que aquele negócio Varia muito do conjunto A suspensão que você está usando É a mesma coisa Pô Conjunto de turbo Se você usar um turbo Fuleirinha Quarta-feira de entrada Você É isso aí Vai ser quarta-feira É isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Valeu Gabriel Pela visita aí Vamos dar um rolezão monstro Em Capo Grande Que levar pra vocês Conhecer uns lugares top Aí Mano Tem umas coisas da hora E vem mais pro Capo Grande Me bota nos carros que andam Pelo amor de Deus Eu não tenho passado Passa mal Ai ai Fechou Se inscreva no canal Todo dia tem vídeo novo Deixa o like pra dar aquela força E vou no Petrohead A gente se vê No próximo vídeo